Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu quero estar trazendo pra vocês toda semana agora resenha de algum produto, inclusive quero deixar aqui aberto pra vocês, se tiver alguma curiosidade sobre algum produto, deixa aqui nos comentários pra mim que eu posso estar tentando trazer resenha pra vocês aí de bases, paletas, batons, tudo que vocês quiserem e tiverem curiosidades. E hoje eu vou começar resenhando essa basezinha aqui da Wet n Wild, que promete durar o dia inteiro, diz que tem cobertura de média alta e ajuda a diminuir as rugas e ajuda no rejuvenescimento, rejuvenescimento facial, é isso aí, ajuda a gente aqui que já passou da casa dos 30, né, e tá precisando agora uns cuidados especiais, vamos dizer assim. Essa base aqui é a Cover All, então o nome dela diz que cobre tudo, então nós vamos saber isso agora, já vou também falar pra vocês o preço, essa base custa por volta de 3 dólares, é tipo super barato e essa marca é ótima, inclusive gente, olha só, eu uso aqui, gosto muito dessas paletas aqui de contorno e iluminação, muito, muito pigmentadas mesmo, gente. Pelo preço, vou falar pra vocês assim, se essa base for boa, nós estamos lacrando e muito. Comprei também esse pó e ele vem assim, gente, nessa embalagem aqui, bem bonitinha a embalagem, ó, vem com essa esponjinha aqui, esponhinha aqui, só que eu prefiro usar o pincel mesmo, e eu tô achando que esse pó vai ficar claro pra mim, mas se for bom, né, vale a pena, pelo preço, isso também custa por volta de 3 dólares, olha aqui. E deixa eu falar pra vocês que essa base aqui, ela tem 29.6 ml, quase 30 ml, e ela vem nessa bisnaguinha. Então, vambora pra fazer logo essa resenha, olha só, bem fechadinha aqui, o tubinho. Essa cor, gente, eu acho que ela é a... eles não têm muitas opções de cores, essa daqui é a 820, então, eu espero que dê certo pra mim. Como eu já tenho costume de aplicar base com pincel, eu vou continuar aplicando com pincel, porque eu vou passar com pincel mesmo, né, gente? Sempre passo base, na maioria das vezes, com pincel, ou então agora com a escovinha oval, né, que eu gostei muito também. E olha só, vamos começar falando aqui da textura dela. Olha aqui o tanto que eu coloquei na minha mão. A textura dela é bem grossa, né, porque, olha só, a quantidade que tá aqui não tá escorrendo, né, é uma textura bem firme mesmo. Então, vamos começar aqui. Eu acho que eu vou aplicar com meu pincel escovinha, gente, porque, como vocês viram aí no vídeo da resenha desses pincéis, eu amei. Então, vou aqui aplicar aqui, pegar um pouquinho, vou olhar aqui pro espelho, tá? Pra gente poder aplicar. Vou aplicar de um lado, né, gente, porque aí a gente vai conseguir ver a diferença e a cobertura. Então, gente, como vocês podem ver, terminei a aplicação deste lado e vou mostrar pra vocês agora a diferença. Um lado com esta base e outro lado sem esta base. Como vocês podem ver, super cobriu bastante, tipo, muito mesmo, gente. Olha a diferença e olha aqui como eu tenho muitas pintinhas. Gente, eu tô impressionada com esta base. E eu acho que eu acertei no tom, né? Acho que eu acertei no meu tom. Acho que a minha cor é essa mesmo, 820. Olha aqui, metade, tá vendo? Lembrando que eu não estou usando corretivo. Então, gente, realmente, esta base é de cobertura média alta. Por quê? Porque se eu passar uma segunda camada aqui, vai cobrir ainda mais. Mas, nesse caso aqui, não precisaria uma segunda camada, né? Vocês não acham? Gente, eu tô impressionada com esta base. Tô incrivelmente impressionada e maravilhada. Bom, então, enquanto vocês já viram aí, vão tirando suas conclusões, que eu já volto. Eu vou só passar aqui agora do outro lado e já volto pra finalizar, tá bom? Bom, voltando aqui, meninas, eu passei aqui do outro lado, né? Coloquei um batomzinho também pra dar uma disfarçada, porque ninguém merece ficar com a boca parecendo de um fantasma, né? E esse batom aqui que eu estou usando, inclusive, é esse aqui que eu estou experimentando hoje pela primeira vez. Esse é o... Esse é a cor 01 da Vult. Gente, que batom maravilhoso! Tô apaixonada! E que cheirinho gostoso é esse, hein? Meu Deus! Nossa, amei demais! Bom, mas voltando aqui à questão da base, olha só, ela já tá bem sequinha, vou falar pra vocês a verdade, ela está super seca. Quando eu fui passar desse lado, eu reparei que essa aqui já tava, tipo, muito seca. Então, agora eu vou fazer com vocês a prova da transferência. Vamos ver se ela não é uma base que transfere muito. Hum, apertei bem aqui o papel, tá? Apertar desse lado aqui, porque o outro lado, eu suposto que ainda esteja molhado. Bom, e essa foi a transferência, olha. Transferiu um pouco, sim, na verdade, transferiu, assim, não uma quantidade exagerada, né? Mas, gente, é muito difícil ver uma base que tem 0% de transferência, muito difícil mesmo. Então, vamos ver aqui do outro lado, que é o lado que eu acabei de passar. Esse lado é transferiu menos, por incrível que pareça, o lado que era suposto transferir mais, transferiu menos. Isso porque também eu estou sem o pó, eu ainda não passei pó, então, vou passar o pó agora. Aproveitar já ver se essa é a minha cor. E aí, a gente já fica... Bom, meninos, então, como vocês podem ver, esse lado com pó, esse lado sem pó, esse lado está brilhoso, esse lado está totalmente mate. E esse pó, gente, também é maravilhoso. Tipo assim, está branco ainda, mas na hora que eu passar um bronzeador, o blush, aí ele já vai dar uma amenizada na branquidão. Então, como vocês podem ver, vou passar agora deste lado, pra ficar tudo igualzinho, né? Pronto, gente, olha só. Hum, gente, que babado é essa base e este pó. Ó, como pode deixar a pele da gente assim, gente, parecendo uma pele de boneca? Que isso, gente, parecendo uma base de 60 dólares? Nossa, amei demais! E por incrível que pareça, eu combinei o batom com a sombra, né? Não foi proposital. Mas, então, agora o que que falta pra gente? Vou passar um bronzezinho aqui, né, gente? E já volto. Bom, pessoal, então, finalizando esse vídeo, aqui está o resultado final da maquiagem feita com essa base e o pó, né, do The Wet n Wild. Olha só como ficou. Olha o resultado aí da pele, gente. Aquele cravinho. Como eu disse pra vocês, eu aceito sugestões de produtinhos pra estar aqui, fazendo resenha, sendo cobaia pra vocês. De preferência que sejam produtinhos baratinhos, né? Tipo essa base aqui da Wet n Wild. Mas também, gente, porque às vezes a gente dá muito valor às coisas caras. E às vezes existem produtos baratos que são bons, entendeu? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o joinha e comente aqui embaixo qual produtinho que você gostaria que eu estivesse aqui fazendo resenha no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!